Oi Tio Chico, boa noite, André aqui do Paraná, queria agradecer, eu sou inscrito seu desde 2018 quando eu procurava sobre a recém-lançada BMW 310 GS, acabou que não comprei, veio a pandemia e fui comprar minha moto somente em 2022, acabei comprando por indicação sua a Meteor 350 na verdade eu fui na loja da Royal para ver a Himalaia e acabei me apaixonando pela Meteor e confesso que desde 2018 eu escuto você falar sobre como o ABS salva vidas e eu nunca tinha tido então moto com ABS, tenho moto desde os 20 anos, tenho 39 anos hoje e a Meteor foi a minha primeira moto com ABS e eu sempre que tive moto, nesse período todo eu tive moto e cara, duas vezes posso garantir que o ABS salvou a minha vida, nunca sofri um acidente de moto mas com a Meteor houve duas situações em que eu precisei juntar no freio e a moto não derrapou, não deslizou e eu pude ver e sentir de perto a atuação do ABS então, confesso que eu nunca dei bola para essa questão do ABS mas quando a gente precisa, a gente sabe o quanto é importante, beleza? Obrigadão aí pelo seu trabalho, que Deus te abençoe e continue te capacitando aí para nos ajudar nesse mundo fantástico que é da motociclismo um abraço André, muito obrigado pelo relato, muito obrigado por me acompanhar por tantos anos, meu canal é de 2017 e você acompanha já esses anos todos, muito obrigado, muito obrigado mesmo e você traz mais um relato para as pessoas entenderem o quão válido é comprar uma moto com ABS e a diferença, mesmo você pagando um pouco mais, pouco ou muito mais é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, quando vocês me perguntam tio Chico, vale mais a pena essa moto mais barata, que é até de patrocinador meu ou uma moto mais cara com ABS? eu sempre digo, eu não empurro a moto do meu patrocinador eu digo, olha, está sem grana, você está sem grana, está apertado, não consegue pagar mais caro ou juntar, ou fazer um, ou dividir no cartão, ou financiar vai na moto mais barata mas, se você tem condição de segurar mais, esperar, juntar mais dinheiro vai na mais cara, pega com ABS pega moto com ABS, que é muito melhor em breve meu patrocinador vai ter, o Shinerai, eu estou falando da Shinerai que tem motos mais baratas, mas em breve a Shinerai vai ter moto com ABS então vai mudar muito essa história para a Shinerai a Shinerai está virando a chavinha para muita moto vai ter moto com ABS e moto boa mas, eu sempre me preocupo mais com as pessoas que querem se autopreservar e que pensam assim, poxa, eu vou pagar mais caro e eu tento sempre mostrar isso pega uma moto com ABS só pega sem ABS se realmente você estiver na situação de não conseguir pagar mais por isso porque, como está dizendo o André Luiz gente, é notório quando você tiver a oportunidade espero que ninguém tenha a oportunidade de ter isso mas, de ter que usar o freio ABS mas, quando você tiver a oportunidade de ter que usar o freio ABS você vai perceber que ele pulsa dá medo na hora, você vai sentir um susto porque ele pulsa, né? e a função dele é pulsar mesmo ele tem uma função de pulsar para evitar o travamento é para isso que funciona o ABS inclusive no carro, você percebe que ele pulsa, né? o pedal na moto ele pulsa também então, é para isso a função dele é exatamente essa para evitar o travamento isso salva a sua vida no momento de emergência quando você aperta com toda a força do mundo ela não vai travar você pode apertar com toda a força do mundo a moto não vai travar então, por isso que eu indico para vocês é muito importante esse relato vale a pena você pagar mais caro você pagar mais para pegar uma moto mais segura mas, muitas pessoas não conseguem e acabam tendo que pegar uma moto com freio CBS que é o freio assassino é o freio da morte não é um freio bom tá? é um freio péssimo e freio a tambor é um freio ultrapassado a época que eu comecei a andar de moto era só o freio a tambor, gente isso já tem muitas décadas então, por favor não levem em consideração pessoas que dizem que freio a tambor é bom é seguro não levem em consideração pessoas que dizem que ABS é minha mão que ninguém precisa de ABS que moto pequena não precisa de ABS tem gente que fugiu da escola nunca estudou física na vida e acha que só pelo fato da moto não chegar a 80 por hora a moto não precisa de freio ABS é fugitivo da escola nunca estudou física não sabe que se você bater a 40 vai estragar seu corpo vai doer, vai machucar, vai quebrar se bater a 60, pior ainda imagine a 80 então o cara diz ah, essa moto não passa nem de 80 não precisa de ABS é o que eu mais leio todos eles quando você lê um estúpido escrevendo isso que é um estúpido é um jumento pense assim fugitivo da escola fugiu da aula de física ele não sabe nem o que está falando é um estúpido então não levem em consideração essas pessoas quando você ouve um estúpido um fugitivo da escola falando que freio a tambor é melhor do que um freio a disco você pensa assim fugitivo da escola estúpido não pensa no próximo pense assim quero ver ele colocar a mãe dele em cima de uma moto com freio a tambor não bota entendeu? pega um desgraçado desse que diz que freio ABS não precisa em moto de baixa cilindrada pergunta se ele quer botar a mãe dele para pilotar uma moto dessa ele não vai botar a mãe dele no esparro entendeu? não vai então pense nisso freio ABS salva vidas André Luiz muito obrigado pelo relato é mais um exemplo para as pessoas verem o quão importante é o freio ABS nas motos devia ser obrigatório em todas distorce o espaço distorce o tempo quero a moto que aparece em meu celular ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso inferno ou paraíso dá-me essa visão espaço doce tempo dobra não quero te escutar canal de YouTube me emociona achei o meu caminho mais rápido para o inferno ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso dá-me essa visão espaço doce tempo dobra não quero te escutar canal de YouTube me emociona achei o meu caminho mais rápido para o inferno ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso dá-me essa visão caminhos distantes entre mundos não gostam da resposta na escuridão na emoção do celular ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso dá-me essa visão ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso dá-me essa visão prisiona paixona paixona paixão toda essa visão espaço doce tempo dobra não quero te escutar canal de YouTube me emociona na escuridão achei o meu caminho mais rápido para o inferno ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou paraíso dá-me essa visão caminhos distantes entre mundos não basta o da resposta na escuridão na emoção do celular ajuda-te o Chico estou confuso inferno ou para resposta na escuridão na emoção do celular ajuda-te o Chico